Fala, futeboleiros! Sejam bem-vindos a mais uma análise tática aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês quem é e como joga Martin Orreda, jovem de 23 anos, que o Botafogo está buscando do Godoy Cruz. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Corrêa, analista de desempenho formado pela CBF e também pela Atifa, e vou te mostrar em detalhes as principais características e como ele vai se encaixar no Botafogo de Luiz Castro. Na equipe do Godoy Cruz, o Martin Orreda atuou pelos dois lados do 4-2-3-1. Seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ele traz características distintas para a equipe. Ele não participava ativamente da fase defensiva e vai ser bem legal mostrar para vocês o motivo. Por exemplo, contra o River Plate ficou bem claro isso. O time recupera a bola contra o River e o Orreda já vai fazer o movimento de se preparar para um contra-ataque, porque essa era uma das características dele, principalmente para o lado esquerdo, jogar mais nessa profundidade. Vejam que ele já pede o passe para receber as costas da linha de marcação, principalmente do River, que joga lá em cima com os zagueiros. Ele recebe na profundidade, protege bem a bola, consegue uma ótima finalização firme no chute e fez um dos seus gols no Campeonato Argentino. Em outro momento também, o time recupera a bola rapidamente, leva a bola para o fundo, vai levar a bola para o lado esquerdo. O Orreda, nesse caso, ele estava jogando pelo lado direito e aí ele corta muito para dentro. Quando ele está do lado direito, ele começa a puxar para dentro da área e eu quero que vocês observem um movimento bem legal. Ele pede a bola na profundidade, faz o movimento que vai atacar o fundo, o zagueiro faz o movimento também, ele trava e aí ele já volta para uma zona vazia. Veja o que ele vai fazer esse movimento. Vai uma zona vazia, finalização e o gol. Foram oito gols do Martinho Orreda já nesse Campeonato Argentino. Então, ele é um cara que gosta muito desse ataque à profundidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você deixar o like para o YouTube entender e aumentar ainda mais o nosso alcance aqui no canal. O Orreda, ele é um cara que pelo lado direito, ele vai estar mais aberto? Não, ele vai estar um pouquinho mais por dentro. Quando ele joga do lado esquerdo, pode atacar a profundidade por ali. Quando ele joga pelo lado direito, está sempre mais próximo do setor da bola, sempre querendo fazer aquele corte para dentro, para finalizar. E ele tem uma bela finalização. Mesmo numa situação complicada, uma bola indo às suas costas, ele consegue girar rapidamente, fazer uma ótima finalização. Ele é um bom finalizador nesse sentido. Vindo do lado direito, mais uma vez, cortando para dentro. E aí, o que ele faz? Tabela e já ataca esse espaço. Aí, ele tabela e vai para as costas da marcação adversária, pronto para finalizar. Vale destacar que ele é um atleta que gosta dessa finalização de meia distância. Ele é um jogador que finaliza muito. Segundo dados do Wisecout, nessa temporada da Liga Argentina foram 80 finalizações. Ele tem uma média de praticamente quatro finalizações por jogo. Buscando esse um contra um, não é a principal característica dele, ou um contra um, esse drible. Por quê? Porque os dribles do Orreda, eles são mais na velocidade. Quando ele recebe a bola na profundidade, ele tenta tirar o marcador a partir da velocidade, colocando a bola para frente, fazendo o cruzamento para trás. E aqui a gente vai ver uma outra característica bem interessante dele. Além da bola parada, ele tem uma grande característica no passe e no cruzamento. Mas, principalmente, e eu vou mostrar para vocês na bola parada, mas principalmente recebendo na profundidade, no meio espaço. O que é esse meio espaço, Gabriel? O espaço entre lateral e zagueiro adversário, pronto para cruzar seu companheiro finalizar. Quer ver? O time recebe a bola pelo lado esquerdo. Ele já vai, porque o marcador vem pegar esse lateral que chegou no fundo, e ele vai aproveitar. Vejam aquele espaço grande que ele ataca. Ele veio lá da direita, aproveitou esse corredor, fez o cruzamento, a finalização e o gol. Ele tem muita liberdade de circulação, independente do lado esquerdo ou direito. Contra o River, isso ficou bem claro também. Ele recebe a bola na profundidade, faz o cruzamento. Nem sempre o cruzamento é em direção à meta. Às vezes pode ser aquele cruzamento para trás, para o seu companheiro chegar finalizando e marcar o seu gol. Então, o Oreda trata-se de um jogador que tem ataque à profundidade, como uma das suas principais características, mas não é só com bola rolando, que ele é um cara importante para a equipe do Gorói Cruz. Ele é um cara importante também nas bolas paradas. E na bola parada, a gente tem que entender primeiro o contexto, né? O Gorói Cruz é muito bom coletivamente na bola parada, o que significa que não é simplesmente pegar o Oreda, que o seu time vai fazer um monte de gol de bola parada. Mas, onde é que são os cruzamentos dele? Quando é pelo lado esquerdo, ao pé natural, já que ele é canhoto, o cruzamento vem, geralmente, naquela marca do pênalti, né? Os zagueiros vêm da segunda trave, buscam ali a zona da marca do pênalti, cabeceiam e tentam a finalização. Quando é do lado direito, o cruzamento vem mais na segunda trave, mas sempre nessa zona central, não é tão fechado e não é tão aberto nessa zona central. Quer ver que não é só um acaso? Ele vai fazer o cruzamento na marca do pênalti e o time vai fazer o gol. Então, o Oreda é um cara que ele tem profundidade, consegue finalizar bem, tem a bola parada. E se você quer entender mais como é que ele vai encaixar na equipe do Botafogo com o Luiz Castro, a minha sugestão é você clicar aqui no card para entender o que mudou no novo sistema do Luiz Castro e como é que pode se encaixar o Martinho Oreda.